Eu quero pedir sua licença Quatrocentos municípios em festa Comemorando o São João Eu vejo em cada porta uma fogueira E em cada fogueira uma raiada O povo preparando uma quadrilha Pra festa que vai começar Eu vou te convidar pra conhecer Coisa igual você nunca viu O São João da Bahia A maior festa do Brasil Na capital ou no interior Em perfeita comunhão O céu se muda pra Bahia Vamos lá! Numa noite de São João Vem pra Bahia brincar Vem arrochar o ró A nossa festa tem cor e sabor O melhor forró Vem pra Bahia brincar Tradição e alegria A felicidade me espera No São João da Bahia Vem pra Bahia brincar Vem arrochar o nó A nossa festa tem cor e sabor O melhor forró Vem pra Bahia brincar Tradição e alegria A felicidade me espera No São João da Bahia Eu quero cantar com alegria Toda magia que a Bahia é O beijo do forró e da folia Tesouro cultural de amor e fé O Brasil começou Foi na Bahia Luz que irradia Mas rica a tradição Dá um estado de graça Contagia Bate mais forte o meu coração Borra a fia na beira da fogueira Vou tomar um limpo pra esquentar Muita comida típica na mesa Quanta fatura nesse arraiar Eu vou lhe convidar Eu vou lhe convidar pra conhecer Coisa igual você nunca vi O São João da Bahia A maior festa do Brasil Na capital ou no interior Em perfeita comunhão O céu se muda pra Bahia Numa noite de São João Vem pra Bahia brincar Vem arrochar o nó A nossa festa tem cor e sabor O melhor forró A nossa festa tem cor e sabor Vem pra Bahia brincar Traga a tradição e alegria A felicidade dispensa No São João da Bahia Vem pra Bahia brincar Vem arrochar o nó A nossa festa tem cor e sabor O melhor forró Vem pra Bahia brincar 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 Vem pra Bahia brincar